Temos um Fusca, não, o Fusca é o mais barato, nossa que Fusca lindinho mano, 9 mil Pô, andar de Fusca azul Galera, no último episódio que você não viu, nós estávamos doentes, estava numa tosse violenta Comprei aqui um remedinho e agora eu tô suave né Tô esperando meu amigo Alfa chegar aqui, porque ele tá trampando de minério e parece que tá dando dinheiro, tá ligado E eu tô precisando trampar, porque o tragar não vai funcionar não mano, a coisa tá grave, tá séria pro meu lado Tá ligado, eu não tenho nenhum telefone mano ainda Tá ligado, eu tô com fome, tô passando necessidades fisiológicas, precisando ir no banheiro Olha ele chegando ali, de carro baixo, eu falei pro meus mano que nós ia acabar, não sei o que, nós tá gastando Aí sim é igual, como é que tu tá meu patrão Fala comigo meu lindo Como é que você tá bebê Tá bonito essa verandê hein Eu queria comprar uma, mas agora que todo mundo tá vendo a tua, tá ligado, eu não vou ter que comprar outra coisa Mas o que que tem, tá ligado de cara de verandê Aqui, o que que tá dando dinheiro pra mim, o que que você tá trampando aí que tá dando dinheiro Eu tô batendo pedra, eu virei minerador agora Virei minerador, você não tá trabalhando de entregador, mas não? Tô não Tá não? Então bora, bora, vamos lá, eu vou pegar esse vídeo de minerador e vou trabalhar com você, bora Não precisa de nada, é só ir É só ir? Aham Ah, então o que que nós temos que comprar? Minera também, é só ir É só ir? É só ir, bora aí bater pedra, filha careta E se achar um diamante lá de dinheiro? Eu não achei ainda não Mas o que que você tá, você tá, o que que você, mas o que que você comprou? Que você ganhou o que? Fala pra mim velho, conversa comigo Eu ganhei, eu ganhei ferro, cobre e toco E se achar um diamante lá é uns 50 mil? Eu acho que não é isso tudo não Não é uns 30 Será que é isso tudo? Eu não achei ainda, não sei Vamos lá ver E a veranda aí, tá lotada de pedra? Ainda não, já vendi Já vendeu também? Já vendi Então tá ligado que tudo que nós pegar agora é meu, né? Caloteiro Que isso Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oceado aí Lembrando, gente, que finalmente o nosso amigo Alfa criou o canal Vou tá deixando pra você aí na descrição Aê, chegamos, chegamos Juntar aí pra destruir tudo, que isso É, isso aí, os primeiros mil seguidores falou que vai arrancar a cueca lá Oi Oi Não queira ver não Não queira ver não Ó o cara, gente, ele tirando a turma Tô zoando, mano Só porque colô, não é quebrado, tá cheio, virou gente Virou, né O Ninaga fez um stories, né, mano? Não, você é foda Ah, mano, é aí que eu cheguei, igual você falou, sem rumo, sem direção É, é isso aí É, mas depois nós vamos Acontece, mas vamos embora Rapaz, que lugar longe, hein? Lembrando a vocês, se você quiser entrar também no Impact Roleplay Qual que é o nome do cupom, qual que é o cupom, qual que é o cupom, fala pra mim É o tal do Microsoft Microsoft, entra aí, meu parceiro Tem uma galera honra aí hoje, mano Tem uma galera honra aí Daqui a pouco nós vamos ver a rapaziada toda na quebrada Dá pra dar uma brincada já, hein Dá pra dar uma brincada, vamos dar uma minerada nessa febre aí Ver o que que tá pegando Eu, eu comecei a gravar agora de noite, rapaziada Pra ver Porque como é um servidor novo, né Eu, meio-dia, tem pouca gente Aí hoje eu comecei a gravar 8 horas da noite Porque tem uma rapaziada boa aí Nossa, chegou numa quebrada louca aqui, hein Vamos trabalhar Bora É só trabalhar, ô vagabundo É só meter uma picareta Isso aí Beleza Vou trampar um bocado aqui, rapaziada Quem sabe a gente ganha uma grana Bora Desigual, você quer ficar sozinho? Não Deixa eu te fazer uma pergunta 5 pedras sujas vale quanto? Ah, a gente tem que pegar ela aqui Ir lá lavar as pedras Depois ir lá fundir as pedras Pra depois vender Ah, então vamos ficar aqui um tempo, né Quanto que enche ali a caçamba da veranei? Ah, veranei é 70kg E quanto que é cada pedra? Cada pedra é 1kg Ah, então 70 pedra É, mas tá nas duas rapidinho, hein Tá, beleza Vamos encher então Ou, eu tô precisando comprar meu primeiro carro Mano, você meio que podia dar moral, hein Vou te dar moral sem dia Eu já fui rico em outras vidas Entendi, entendi Eu sou pobre Então tá bom É que eu tô igualzinho, pobre Pobre, de marré, marré É, vamos colocar na bunda da traseira aí do bicho Cadê, cadê, cadê Tem? O quê? Como é que eu abri isso, hein? Ou você tem que... Só mentalizar isso aí na traseira Aqui dá pra abrir, sabe? Ah É, 20 pedras sujas Depositar Você perde depositar Depois você faz uma quantidade Então você vai tirar a sua posição Entendeu? Coloquei Acho que sim Acaba pro chão É, 44 Com muito serviço Desculpa aí, mano Ai, meu pé, velho Ai, foi mal, foi mal, foi mal Ai, isso, tá dando o pé mesmo, mano Ah, você vai arracar meu pé? Eu tenho nada contra você, velho Eu tenho nada contra você Aí, desculpa Foi mal, mano, foi mal Não Achei que você gostava de mídia Eu gostava, pô Eu gostava, eu gosto Eu gosto Eu vou matar um cara hoje Eu gosto, pô Eu gosto Não Ou, como é que faz pra eu comprar com ele? Eu tô lotado já Bora Não falta mais Uma aqui Essa mais Essa vai Ai Ai Ô, como é que? Já dando a calma a mão que já Nós não fala um negócio pra tu Nós vem tipo boyzinho pra cá, né? Tipo isso Hã? Quanto pra ninguém É Play quebrado Play quebrado Quer dirigir? Quer dirigir? Boa, vou dirigir esse negócio aí Vambora Vambora Marca aí Marca aqui Marca aqui Marca o GPS Nossa senhora, mano Hã? O GPS tá, né? Tô Vambora Tem GPS pra comprar lá no McDonald's, né? Isso aí Porque os caras Porque os caras não compraram as lojas ainda, né? É, ainda não compraram as lojas É, galera Porque aqui dá pra você comprar a loja pra você ganhar dinheiro, né? Comprar a loja, posto Posto de gasolina, tá ligado? Você põe o preço que você faz igual o Brasil, pô Dez real Dez real o preço do combustível Leite de gasolina Que maneiro Eu tô precisando Eu quero saber que dia que nós vamos abrir os RPM, tá ligado? Também, eu também Rapaziada Nossa, tem que ver como é que vai ser os RPM Nós estamos num projeto dos RPM aí Maneiro Os RPM Olha, olha Cê aí, doido O cara vai vender lá uns treinos muito doidos, parceiro Muito doido Hoje eu tô com saudade de dar tiro, ó Hã? De dar tiro? Ó, ainda daqui a pouco vai abrir as facção, não é isso? Daqui a pouco Eu também Eu tô esperando Eu tô só esperando Aí eu vou pro lado que eu sei fazer, tá ligado? Me acompanhe dessa vez Eu vou, eu Eu te acompanhei E agora essa vez você me acompanha Pô, como é que faz? Pra abrir esse trem aí, doido? Fechou aí, Celero Beleza Aí, foda Olha o caminhão da Skull Olha o caminhão da Skull Olha o caminhão da Skull Para aí O que é que você me conhece? Opa, que eu conheço essa aveira aí Ai, eu conheço essa voz de viado Aqui Vamos diamante pra nós aí Entendeu? Cê tá andando bem, pô Cadê o teu corre, rapaz? Eu vou até ir Vamos lá, vamos lá As pendas ali pra ver se nós achamos diamante, tá ligado? Vamos lá, vamos lá Tô de peão mesmo Vem lá, vamos lá, vamos lá Aqui Se bem que podia Aqui Se bem que podia vir com uns trem maior aí Pra nós encher mais a caçamba aí, doido Ô, louco Eu sei que cê tem dinheiro Eu sei que cê tem uns outros carros aí, véi A Dodge Ram A Dodge Ram Vai lá buscar a Dodge Ram lá Pra nós encher a caçamba dela É a pila da Dodge Ram Pode ser? Vou lá, vou lá, vou lá Demorou, vamos ali lavar umas pedras ali Já bota Aí, ó Com a Dodge Ram a gente Só pra fazer inveja, né véi Ah, não tô atirando A BM, né A BM nova do rolê Hein Eu falei com cê A Dodge Ram, mano Nossa, nós encher a caçamba da veraneira A Dodge Ram Nós já tamo com Ó, que doideira Ó, que doideira Cê tá vendo? O Puma ali É? É um Puma ou uma onça? Que que é aquilo? É um Puma É um Puma, né? Por quê? É Que doideira 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 É um Puma Que doideira É igual É igual É, lá na África Cê só vê E mano, ixi, eu tenho 8% de gasolina aqui doideira Ah, vai dar ruim Porque é longe? Não, ahm Mais ou menos Fudiu Nossa, eu vi agora Tava andal Vai dar ruim Nossa Você tem celular aí? Liga pro Oliver. Eu não tenho, não. Você também tá sem telefone? Eu sou pobre fudido, cara. Como meu telefone aqui vale tanto dinheiro assim? Ah, mas ele comprou o carro primeiro. É. Pô, tem quatro mil, mano. Eu tenho que comprar um telefone pra nós ficar ok aí, tá ligado? Deu muito, velho. Mas tá longe pra ir pra um posto. Nossa, é demais. Não, nós vamos lavar as pedras aqui na hora que o homem chegar aí. Aí ele desembola, ajuda a nós. Dá um jeito. Pô, senão nós liga pro mecânico aí pra trazer um galão de gasolina, sei lá. É, nós vai ligar como? Ah, é? Nós vamos passar mesmo? É mesmo, né, mano? Nós dois estamos ferrados. Ó, dois por cento de gasolina. Pelo menos nós chegou pra lavar. Lá embaixo, lá embaixo. Tenta chegar lá embaixo. Aqui? Mais, 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 mais. Aí. E eu acho que atolou. Atolou não, atolou não. Atolou não. Caraca, você levanta essa peça, né? Ah. Eu já tenho na mão aqui, já. Ah, eu também. Nossa, mano. Vou encher. Sujar meu tênis novinho, velho. Nossa. Sujar meu tênis novinho é sacanagem. Será não? Já sujou. Já era. Já era. Tá vendo? Sacanagem. Pô, e eu tô com fome. Deixa eu ver aí. Ih, f***, eu não tô pensando que tem só água. Tá com cedo também? Eu lavei e as pedras tá lavadas. E agora? Aí eu continuo lavando. A pedra não chora, tem que pegar. Mas a pedra lavada é o quê? Ô, você tá mexendo em outras coisas aí, não dá não. Tô não. Certo? Ah, tem. Tem não, tem não. Ei, mas as pedras lavadas... Deu ruim agora. Você me deu fome água, viado. É o que eu tenho. Mas o que eu quero é comida. Eu não tenho. Vai morrer nós tudo então aí. Toma meu bumbum pra tu então aí, ó. Um seco feioso. Eu falei pro meus mano que ia acabar... Nós ia acabar e nós tá folgando. Hoje é carteira vazia e nós não tá gastando. Que nem carro eu tenho nessa vida. Eita, as pedras tá lavadas. E aí? E aí, boy? Já acabou? Ah. Agora... Pega aí as mochões. As lavadas você põe lá na traseira do deveraneiro. Ah, quem nós vai descobrir qual que é as pedras ainda. É. Trem difícil, hein? Fazer o quê, né? Ganhar dinheiro aqui tá... Tá complicado. É difícil. Tem que começar a assaltar o povo aí. Depositar. Pega lavada. Nove. Guardou aí? Guardei. Não. Pega aí no chão aí já dá uma vez mais pra lavar. Meia noite naquele dia. Vai. Ó, tá chegando uma dó de rã ali, doido. Ó, ele vai trouxer uma dó de rã e um gol ainda. Ó, que isso. Ó, seu bombeiro. Bombeiro. Aqui. Nós tem um problema, óleo. Aqui. Nós tão com um problema sério, óleo. Fala comigo. Ah, a boca azul nem tá vendo aí. Nossa, você falou com o cara certo. Hã? Você falou com o cara certo? Ó, você tem um galãozinho aí. Nossa. Você viu o que eu tô carregando lá? O projetinho turbo que eu tô fazendo? Tô, velho. Você tá fazendo um projetinho? Aí, oita. Você tá fazendo um projetinho? Tô, tô. Vou levar o goleiro daqui a pouco. Mexi nele. O que você vai colocar lá? Ah, vou colocar uma turbina ou uma espécie no motor. Uma espécie? Uma espécie? Espera aí, deixa eu. Pra não sujar minha calça. Ó, eu já sujei. Foi tudo aqui já hoje. Ó, prefeito. Tá aberto. Será que eu posso pedir um empréstimo lá? Ô, queria passar no concessionário pra ver uns carros, mano. Vamo lá, vamo lá. Eu não fui ver ainda não. Nem sei qual carro tem lá. Vai lá pra você ver. Coi de viado. Os dois se abraçando lá. Ô, bora lá forjar essas pedras lá, então. Vai. Pera aí, pera aí. Pera aí que eu vou dar o combustível pra você. Eu falei pro meu irmão. Que viada essa música. Ô, é mesmo? Você a gente abasteceu o trem não, velho? Ô, e que abasteceu? Ué? Nada? Abasteceu esse trem não, mano. Meu Deus do céu. Vamo levar lá no posto. Ah. Pera aí. Deixa eu tirar esse meu carro velho daqui. Pera aí. Deixa eu trocar ele, né? Pra ninguém roubar. Ô, esse golzinho vai ficar bonito, hein? Depois de você fazer o projetinho todo. Vai, cara. Pera aí. Ele vai ter que guinchar o água, irmão. Passou. Passou em frente o posto. Uai, mas nem tinha prestado atenção. Você não é patea, não? Com o botão de roda que ela tem. Uai, mas eu sei que tem que ir. Uai, nada. Você que é o dono do caso. Uai, 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 uai. Mas é quem tá dirigindo. Uai, hã, hã. Uai, hã, hã. Uai, hã, hã. Quem tá dirigindo? Era você? Era você antes de ser eu. Mas é sua. É, não. Mentira. Tirou. Eu vou tirar também. Ah, 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 ah. Ó, parou com esse amor físico. 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 Só um beijinho. Só um beijinho depois. Mas tá. Vem cá, então. Vem cá, vem cá. Pra casa. Não, não, não. Vem cá. Quem é, pessoal? Então ele é? É. Deu ruim aqui. Deu não. Aí. É, eu peguei amanhã. Eu peguei amanhã. Dá pra insultar também. Meu Deus. Ela foi embora. Meu Deus, velho. Vai ter que guinchar o negócio aí, que a coisa tá séria. Eu perdi meu galão. Você perdeu seu galão? Vambora. Vambora. Alguém são aí pra dirigir? Eu, eu. Eu dirijo lá porque eu tô vendo três carros. De cada. Vambora. Vambora. Alô. Galera de cowboy. Alô. Galera de piano. Quem gosta de rodeio vem de Dodge Ram, então. Aham. 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 Meu Deus do céu. É. É que eu trabalhei muito na batalha do rap rap rap. Saberam? Aham. 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 Aqui tem radar não, tem? Pelo amor de seu Jesus. Ei não, graças a Deus. Vambora. Deixa arder. Já não tô andando dirigindo, quem sabe. Oh, Natal? É Natal? Oh, é Natal. Então, é Natal. Tá no novo também. É. E de horicog. Oh, antes de abastecer, bora lá na concessionária? Já tá aqui pertinho mesmo, não? Então vamos. Vamos lá. Vamos. Onde que é a concessionária mesmo? Marquei. Esquerda, esquerda, esquerda. Toda vida esquerda, depois tu vira direita toda vida, reta toda vida. Tá bom. Enquanto tu morrer chegou. Tieta. Não dá bom. Olha lá. Quer ver os carros que tem, né mano? Vai que pega lá. Eu consigo um financiamento. 10 vezes de... Pequenca, né galera? 300 vezes de 300 reais. E eu vou falar uma coisa pra tu. Oh, até a concessionária tá no Natal. E eu vou falar um negócio pra tu. Eu não tenho celular ainda não, mano. Sou pobre nessa parada aí. Então é dois. Pobre e gago. Oba. Ô, Mopsit, como é que você tá? Tudo em riba? É bom, ué. Como é que a gente chama? Como é que você chama? Eu sou o Johnny. Johnny? Johnny Walker ou Jack Davis? Não, Johnny Smith. Ah, Johnny Smith. É porque eu tô muito... Eu tô muito andando com esses caras aí, tá ligado? Não bota a culpa nem nós não, véi. Deixa eu falar um negócio pra tu. É... Tô querendo ver um carro aí, ver como é que tá, como é que funciona... Eu... Ué, rapaz. Nós temos um catálogo aqui, ó. Vem cá, pra você ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero ver isso aí, mano. E esse golzinho, projeto teu? É, eu tô querendo vender já. Tem... Com mais... Dor de cabeça. O que que tem? O que que tem? Suspensão a ar e roda. Só isso? Pobre. Desculpa. Falei nada. Saiu só da minha cabeça assim. É o que dá ruim dinheiro. É, tá ruim. Cadê? Onde é que é o catálogo? O catálogo é aqui, ó. Se eu entro aqui no... Na porta aqui e lá embaixo tem um... Tem um catálogo com os veículos. Beleza. Sai do meio, véi. Sai do meio. Vai cair na porrada, né hoje? É, né hoje. Vamos ver. Óia! A caravanzona. Quanto tá valendo essa caravã? 25 mil. Caramba, que linda. Que caravã linda. Tá lindo. Chevette. 14.900. Beleza. Temos um Civic. 40 mil. São os primeiros carros, né? Que tem no jogo. Vai tá liberando mais. Temos um Cosinha. 28 mil. E lá vai Catraca. Temos um ponto. Ou eu achou um carro aí que você vai gostar, tá? É? De 41 mil... 41 mil 400 e pouco. Temos um... O Gozinho. Tá 12 mil. Que é o mais baratinho que tem. Temos um Fusca. Não. Fusca é o mais barato. Nossa, que Fusca lindinho, mano. 9 mil. Pô. Andar de Fusca. Azul. 9 mil. Deixa eu ver. Agora vai nos importar daí. Tá. Agora. Nossa. Temos uma Porsche. Meio milhão. Minha caranguinha. Tem que ser gostado. É. Minha caranguinha tá aqui. Só que eu não tenho dinheiro ainda não. 58 mil. Fit 500. Eu achei esse Fit muito bonitinho também, viu mano? Tem que ter 10 pau. Abate, né? Abate esse aqui. BMW Z4. Dois... Duzentos e tantos mil. Você tá doido? E tá. Agora a moto. É uma CGzinha. 14 conto. 544. Tá. SUV. Blazer. 48 mil. Eu preciso comprar um bagulhão desse. Se eu quiser mexer com... Ó. Tem um Evoque de 138 pau. Veranei. Quanto negociar, pô? 34 mil. É. Cê tem um? Eu negocii com isso aqui, ó. É. Que isso aqui. Tem uma cango. Ah. Quanto que é o espaço traseiro da cango? 60. A veraneia é 70. Sei. Não sei. Eu tenho que trabalhar primeiro. O Vixão tá bonito também. Só amanhã. Assista os próximos capítulos. É. Assista os próximos capítulos pra saber qual carro eu vou pegar. Tá? Então eu vou juntar mais uma grana aí daqui a pouco eu volto. Tá bom? Perfeito. Vamos lá. E esse camaradinha aí. Ô, Dudu. Já tá esperando teu carro ou já comprou? Tô nada, pô. Sem dinheiro. Como é que é teu nome, parceiro? Cauã. É nóis, Cauã. Aqui é... O meu sobrenome é Ocano, sabe? É Ocano. É Ocano. É Ocano. E o primeiro nome é Senta. É. Senta no Cano. É isso aí. Então tá. Eu vou ali então, tá? Pô, volta aí. Tamo junto. Valeu. Ô, Oliver. Oi. Você tem comida aí? Vou morrer. Quer que você tenha uma comida? Eu quero que você me dê uma comida. Filha da... Ô, quinta série. Pode correr. Não sei o que, amigo. Não pode juntar não aí. Não pode não. Uma comida grande ou uma comida pouca? Pouca. Comida pouca. Uma comida pouca. Uma comida grande. Filha da... Não tem... De graça, hein, Devolve. Não vem nenhum requeijão, mano. Nenhum presunto, mano. Bota, devolve. Bota, devolve. Bota, devolve. Não, eu já comi. E ele gosta de ser a conchinha menor ainda, tá? Hã? Hum, ele gosta de pão com leite, né? Pão com leite. Estas arrombadas. Pega aí no chão aí, ó. Aí, pera aí. Eu tô lotado, velho. Você acredita? Eu vou ter que jogar um negócio no chão aqui. Eu vou remover esse whisky aqui. Dá pra mim. Não vou dar nada pra você, não. Aí. Péspera de sexta. Tchau.